Hum, vai ficar torto Então vamos começar Primeiro o que eu vou fazer? Não sei Aqui é o marrom que eu disse que dá até pra consertar a sobrancelha, pra corrigir Esse é o marrom que dá até pra consertar Esse é o marrom que dá até pra corrigir Passei muito Chinelada É roxo, não é azul não Pra mim tá parecendo que é azul, mas não é? É roxo? Ah não Agora eu vou pegar essa sombrinha roxa, que é da paleta da Ruby Rose Com a esponjinha E vou aplicar abaixo do... Em cima de onde a gente fez... Onde a gente passou o... Tô parecendo, né? Pelo amor de Deus Agora a gente vai pro delineador Se eu achar... Ai, para de falar Alô? Então gente, depois de iluminar o cantinho Passar... Não, depois de passar o delineador Ai, senhor Socorro Ai, meu Deus Achei Isso é muito burra, cara Então foi isso Foi bem rapidinho o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado Não me atrapalhe não, que eu estou fazendo minha maquiagem Com licença Com licença, obrigada Alegria Adoro ganhar maquiagens Fica a dica Agora o marrom mais escuro Esse Ah, não é esse Você tá atrapalhando Calada E agora chegou a hora do cílio Se eu achar Achei Minha capaia Perdoou já? Não Não sei que cor que eu passo E é isso Se você gostou Clique em gostei Se adorou Adicione os favoritos Se inscreva no canal Beijos E até a próxima Tchau